Abertura Meio pesado, o atleta Luiz Monteira Luiz Neckstrange E o atleta Ministro Jornadeira Ministro Jornadeira Ministro Jornadeira e Luiz Jornadeira Prazer área de luta, meio pesado Abertura Bruno Moraes Abertura Bruno Moraes Abertura Bruno Moraes Abertura Bruno Moraes Atenção Clemer Cabral E Micael Sá Com parecer área de luta Clemer Cabral e Micael Sá Sênior, azul, masculino, pesadíssimo Manuel Peixeira Qual pode o Manuel Peixeira Atenção E a Cata João aqui, Ribeiro Atenção Na Federação Galera de Jiu-Jitsu Espectivo E o órgão é da Pinto Mundo Cunha, da Zeca Jiu-Jitsu Por favor, os atletas comparecerem Atenção Ao lado da balança Joaquim Ribeiro Atenção 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 Azul masculino pesado, Alpônio, Zebra Almeida Filho Agamemnon, William, Nielson, Nelbert, Alpônio Alpônio, Agamemnon, William, Nielson, Nelbert, Alpônio Alpônio, Azul masculino pesado, Jureguinho, Azul masculino crua, Diaco da Silva, Henrique Johnson, Rafael Monteiro, Carlos Alpreio, Júnior Igreja, gente Vamos, dois minutos e menos. Rafaela e Jack, balança, Jack. Bora, Jack. E o outro do velho dele, Jack. Um minuto, Jack. Um minuto, Jack. Um minuto, Jack. Um minuto, Jack. Olha para o lado do velho dele, então. Um minuto, Jack. Atenção, Thiago de Jesus, da Lanta Trim, que comparecerá ao Red Bull. Um minuto, Jack. Um minuto, Jack. Tiago da Silva, Eric Johnson, Rafael Monteiro, Carlos Alves Jr. Acabando o recado. Um minuto, Jack. Um minuto, Jack. Eu quero a postura dele, velho. Vamos, dois minutos. Juvenil, azul, masculino, médio. Juvenil, azul, masculino, médio. Juvenil, azul, masculino, médio. Vai para cima, velho, Jack. Vai para cima, velho. Vai para cima, velho, Jack. Ele é muito forte, velho. Um minuto, Jack. Um minuto, Jack. Um minuto, J. 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 Abre as duas escuras pesadíssimas para a área de concentração...